Agradecer aos chefes que estejam para mim, agradecer a todos que fazem parte da nossa equipe, Juninho, Rondiel que está em casa, a toda a galera do Aramirando, Tael, Zezinho, que estavam ajudando a gente por lá. Eu tenho a agradecer a Deus, porque a gente entrega na mão dele e se reflete a vontade dele. Só agradecer a Deus, eu vim com 5 semanas, perdi na hora de ganhar, na hora de bater, mas Deus sabe que a hora é certa. A melhor hora é a hora de Deus, Deus sabe de tudo. Obrigado, prefeito. Bom dia a todos, quero agradecer a Deus e a Nossa Senhora Aparecida de Cultura. E para a gente dar um menino de ouro, eu tenho que ligar com a Aline, Aline, pode dar a mão do céu, eu tenho que receber um homem. É um menino, mas é um menino de ouro, sou grato na amizade da gente e só agradecer a Deus por tudo. E a hora chegou, eu disse que ele tinha que me agudiar, que tinha paciência, que vai lhe acertar. Vamos lá e eu chego de ele, que é bom demais. Parabéns a Luiz, parabéns a Carlinho e ele que esteve também a nossa família que fica em casa. E aproveita aí, rapaz, para falar nessa alegria de convidar para prosperar, mas que eu não lhe coloquei só vocês que vão promover a prosperidade no campeonato da Costa Rica. Parabéns, cara. Obrigado, prefeito. Bom dia a todos. E é uma emoção muito grande, graças a Deus por tudo, ser campeão é bom e ser campeão é melhor ainda. E igual ele falou, eu vim com a minha cara e perdi, eu falei para ele, só tem que se dedicar mais e entregar a Deus para a hora certa, mas vim do seu título. E parabéns a Jérgio, igual eu falo aí, a mim ele é um irmão, ele sabe disso e obrigado pelas palavras, Jérgio. E quer convidar a todos para a primeira semana de abril, passando aqui em Radalá de 3 a 7.